Olá pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. O assunto mundial de clubes ainda está fresco na cabeça de muita gente, e com o título do Chelsea sobre o Palmeiras, chegamos a 9 temporadas sem que um sul-americano ou qualquer outro clube de outro continente conquiste o título, com a taça desde 2013 sendo erguida por europeus. Como bem explicado no vídeo anterior sobre todos os clubes campeões do mundo, o campeonato que contou com a participação de todos os clubes campeões de cada continente teve início no ano 2000. E a partir daquele ano, foi também entregue o prêmio Bola de Ouro, Bola de Prata e Bola de Bronze para os três melhores jogadores de cada mundial organizado pela FIFA. E nesse vídeo você vai conhecer os premiados em cada edição desde o ano 2000. O Mundial de Clubes da FIFA de 2000 já teve sua história contada diversas vezes aqui no canal, nos mais variados vídeos. E de forma resumida, o país sede foi o Brasil e teve como campeão o Corinthians, que jogando como representante do país sede, superou na final o Vasco da Gama na disputa de pênaltis. Um dos destaques do Corinthians no Mundial foi o atacante Edilson Capetinha, autor de dois gols, e pelo seu bom desempenho durante a disputa do certame, foi eleito o Bola de Ouro e melhor jogador. O Bola de Prata foi Edmundo, do vice-campeão, o Vasco, que balançou as redes duas vezes. O Bola de Bronze e terceiro melhor jogador foi o também Vascaíno Romário, que terminou na artilharia da competição com três gols, empatado com a Nelca do Real Madrid. Entre 2001 e 2004, o Mundial de Clubes da FIFA ficou sem ser realizado, e isso em função do conflito de datas, falência de um de seus principais patrocinadores, além de outros motivos operacionais. Após o hiato de quatro anos, o Mundial retornou em 2005, tendo como o país sede, o Japão, e o grande campeão foi o São Paulo, que derrotou na final o Liverpool. No elenco tricolor estava o goleiro Rogério Senni, que fez uma estupenda temporada no ano de 2005, e com suas grandes defesas e também com um gol marcado naquele Mundial, foi eleito o melhor jogador e Bola de Ouro. O Bola de Prata foi o meio-campo Steven Gerrard, do vice-campeão, o Liverpool, enquanto que o Bola de Bronze foi o meia-atacante Christian Bolanius, do Saprissa da Costa Rica, que ficou em terceiro lugar na disputa daquele Mundial. O Mundial de Clubes de 2006 novamente teve como país sede o Japão, e mais uma vez teve um clube brasileiro na disputa. O Internacional do técnico Abel Braga alcançou o topo do mundo ao medir forças contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, com o jogo terminando 1 a 0 para o Colorado. Mesmo contando com o atual melhor jogador do mundo em seu elenco, quem foi eleito o Bola de Ouro daquele Mundial foi o meio-campo luso-brasileiro Deco, autor de um gol nas semifinais contra o América do México. Desde então, essa foi a única vez que um jogador foi eleito o melhor do Mundial de Clubes, sem que o mesmo tivesse sido o campeão. A Bola de Prata foi entregue a Yarley, autor da assistência para o gol do título marcado por Adriano Gabiru, enquanto que a bola de bronze foi para Ronaldinho Gaúcho, autor de um dos gols da goleada de 4 a 0 sobre o América do México nas semifinais. Depois de três edições consecutivas onde só deu clubes brasileiros conquistando o título, o Mundial de Clubes em 2007 foi vencido por uma equipe da Europa. O Milan derrotou na final o Boca Juniors e o placar foi de 4 a 2, com o Kaká eleito o Bola de Ouro e melhor jogador daquele Mundial fazendo um dos gols. Autor do gol da vitória de 1 a 0 sobre o Rawa Reds Diamonds do Japão nas semifinais, o meio campo Sidor foi eleito o Bola de Prata. Já a bola de bronze foi entregue ao atacante Rodrigo Palacio do Boca Juniors, autor do primeiro gol argentino na final frente aos italianos. Com mais uma vez o Japão sendo o país sede, o Mundial de Clubes de 2008 teve novamente um clube da Europa conquistando o título. O Manchester United derrotou na grande final a LDU do Equador, e o placar foi o magro 1 a 0, em gol marcado por Wayne Rooney. Rooney inclusive foi eleito o Bola de Ouro e melhor jogador daquele Mundial, além de também ter terminado na artilharia do torneio com 3 gols. O Bola de Prata foi o seu companheiro de ataque Cristiano Ronaldo, autor de um gol na competição, enquanto que o Bola de Bronze foi o meio campo argentino Damian Manso da LDU. Em 2009, o Mundial de Clubes mudou de sede, saindo do Japão e indo ser disputado nos Emirados Árabes. Aquela edição por pouco não volta para a América do Sul, com estudiantes vencendo o Barcelona até os 45 do segundo tempo, mas permitindo o empate e posteriormente a virada na prorrogação, deu adeus ao título. O Bola de Ouro daquele Mundial foi Lionel Messi, responsável pelo gol da vitória e da virada de 2 a 1, que deu o primeiro título da competição ao Barcelona. O Bola de Prata foi o maestro e capitão do Estudiantes, o também argentino Sebastian Veron. Já o Bola de Bronze foi o meio campo do Barcelona, Xavi Hernandes. Em 2010, o futebol brasileiro teve um representante na disputa do Mundial de Clubes, mas dando vexame nas semifinais contra o Mazembe, o Internacional desperdiçou a chance de um novo título. Mais uma vez disputado nos Emirados Árabes, o grande campeão foi a Internacional de Milão, que na final venceu facilmente o Mazembe pelo placar de 3 a 0. Autor de um gol na final contra os africanos, o atacante camaronei Samuel Eto'o foi eleito o Bola de Ouro e melhor jogador daquele Mundial. O Bola de Prata foi o atacante congolês do Mazembe, Dioko Kaluituka, autor de um gol nas semifinais contra o Internacional. O Bola de Bronze foi Andrés D'Alessandro, que também balançou as redes uma vez naquele Mundial, em jogo contra o Siongnan da Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar. Em 2011, o Mundial de Clubes teve o retorno do Japão como país-sede e também do Barcelona como um dos participantes. Da América do Sul, o representante foi o Santos, e o esperado duelo entre Messi e Neymar na grande final acabou acontecendo. Mas sem ao menos ameaçar os espanhóis, o Peixe foi humilhado com uma goleada de 4 a 0. Autor de dois gols na decisão, Lionel Messi foi eleito o Bola de Ouro, o melhor jogador do torneio. O Bola de Prata foi o Maestro Xavi Hernandes, que fez um dos gols contra o Santos. Já o Bola de Bronze foi o Menino Neymar, que marcou apenas um gol na competição. Gol esse nas semifinais contra o Kashiwa Heissal do Japão. Em 2012, com mais uma vez o Mundial sendo disputado no Japão, o futebol brasileiro contou com um dos representantes, com o Corinthians de volta ao Mundial após mais de 10 anos. O timão do técnico Tite, muito seguro na defesa, foi bicampeão do mundo após superar na final o Chelsea. E tanto na semifinal quanto na final, o autor dos gols do Corinthians foi Paolo Guerreiro. Além de Guerreiro, um dos heróis do timão no Mundial foi o goleiro Cássio, que defendeu até pensamento na final contra os ingleses. E dessa forma, ele foi eleito o Bola de Ouro do torneio, repetindo o feito do compatriota Rogério Senne. O Bola de Prata foi o zagueiro e também brasileiro Davi Luiz do Chelsea, enquanto que o Bola de Bronze, e ao meu ver merecedor da Bola de Ouro, foi Paolo Guerreiro. Em 2013, pelo quarto ano consecutivo, o futebol brasileiro teve um representante na disputa do Mundial de Clubes da FIFA. E assim como o Atlético Mineiro, o país-sede também foi inédito na competição. Disputado em Marrocos, a esperada final entre Atlético e Bayern de Munique acabou não acontecendo, devido o Galo ter dado vexame nas semifinais frente ao Raja Casablanca, que disputou o torneio como representante do país-sede. Na decisão, o Bayern, sem fazer muita força, derrotou os marroquinos por 2 a 0 e ficou com a taça. Autor de um gol na semifinal e um dos melhores jogadores do Bayern no ano de 2013, o francês Franck Ribéry foi eleito o Bola de Ouro do torneio. A Bola de Prata foi entregue ao companheiro Philippe Lan, enquanto que a Bola de Bronze foi para as mãos do atacante marroquino, Bolsini e Arrou, autor de dois gols no torneio. Em 2014, com mais uma vez Marrocos sediando o Mundial de Clubes, o título novamente foi para o futebol europeu. O Real Madrid é o maior campeão mundial de toda a história com sete títulos, sendo três no formato intercontinental e quatro no formato Mundial FIFA. E o primeiro nesse formato foi justamente em 2014, quando bateu na final o San Lorenzo da Argentina por 2 a 0. Apesar de zagueiro, Sérgio Ramos foi um dos artilheiros daquele Mundial com dois gols marcados, um nas semifinais contra o Cruz Azul do México e o outro na decisão contra o San Lorenzo. Desta forma, o espanhol foi eleito o Bola de Ouro do torneio. Mesmo passando em branco e não anotando nenhum gol, Cristiano Ronaldo foi eleito o Bola de Prata, com a Bola de Bronze sendo entregue ao neoz holandese Ivan Velicite do Alclane City, que terminou em terceiro lugar. O Mundial de 2015 voltou a ser disputado no Japão, com um favoritaço ao título, o Barcelona sendo um dos participantes. Da América do Sul veio o River Plate, e a esperada final entre River e Barça acabou acontecendo. Mas não sendo páreo para o time de Luiz Henrique, os comandados de Marcelo Galhardo amargaram o vice-campeonato com a derrota de 3 a 0. O melhor jogador e eleito o Bola de Ouro do torneio foi Luiz Soares, autor de três gols nas semifinais e dois na grande final, terminando na artilharia da competição com cinco gols. Autor do gol que abriu o placar contra o River, Messi ficou com a Bola de Prata. Já Iniesta, dono do meio campo, foi eleito o Bola de Bronze, e essa foi pela primeira e até hoje única vez que um time liderou toda a premiação do Mundial de Clubes. De volta ao Mundial em 2016, o Real Madrid daria início a partir daquele ano a uma dinastia de três temporadas consecutivas faturando o título, sendo que em apenas uma edição enfrentou o campeão sul-americano. Em 2016, a final do Mundial foi contra o campeão do país sede, o Kashima Antlers, do Japão, e em jogo que só foi decidido na prorrogação, o Real foi campeão do mundo com a vitória por 4 a 2. Autor de um gol na semifinal contra o América do México e mais três na grande final, Cristiano Ronaldo foi eleito o Bola de Ouro do torneio. A Bola de Prata ficou com seu companheiro, o croata Luka Modric, enquanto que a bola de bronze foi para as mãos do meio campo japonês, Gaku Shibasaki do Kashima, autor de dois gols no Mundial, ambos contra o Real Madrid. Em 2017, após três edições, o futebol brasileiro teve o retorno de um representante, sendo o Grêmio mais um clube que fracassaria na tentativa de conquistar o título mundial. Na decisão contra o Real Madrid, o Grêmio não levou perigo à meta do goleiro Keylor Navas, e na hora certa, o Real fez o gol da vitória e do título em cobrança de falta de Cristiano Ronaldo. Mesmo sem ter feito nenhum gol na competição, o maestro do meio campo madrilene, Luka Modric, foi eleito o Bola de Ouro e melhor jogador do torneio. A Bola de Prata ficou com Cristiano Ronaldo, enquanto que a Bola de Bronze foi para o Uruguaio, Jonathan Urratevskaya do terceiro colocado, Opachuca. Em 2018, mais uma vez o Mundial de Clubes foi disputado nos Emirados Árabes, e o representante da América do Sul foi o River Plate. Só que dando vexame nas semifinais contra o representante do país-sede, o Hawaim, acabou não duelando contra o Real Madrid. Na grande final, o Real Madrid, sem grandes dificuldades, goleou os anfitriões por 4x1, e conquistou pelo terceiro ano consecutivo o título Mundial. Autor de três gols nas semifinais contra o Kashima Antlers do Japão, Gareth Bale foi o Bola de Ouro e melhor jogador da competição. A Bola de Prata foi para o brasileiro Caio Lucas, que fez bela partida na decisão frente aos espanhóis, enquanto que a Bola de Bronze foi para o atacante Rafael Borre do River Plate, que assim como Bale, também fez três gols no Mundial. Em 2019, o Mundial de Clubes foi disputado no Catar, e após 38 anos, Flamengo e Liverpool se reencontraram na final. Em um jogo para lá de disputado, considerado de igual para igual, o campeão só foi conhecido na prorrogação, e saiu dos pés de Roberto Firmino, o gol do título Mundial dos Reds. Mesmo sem ter balançado as redes nenhuma vez naquele Mundial, Mohamed Salah foi eleito o Bola de Ouro e melhor jogador do torneio. Autor de um dos gols da vitória de 3x1 do Flamengo nas semifinais frente ao Awilau, Bruno Henrique ficou com a Bola de Prata. Já a Bola de Bronze foi para outro brasileiro, o meio-campo Carlos Eduardo, que jogou pelo Awilau. Disputado com certo atraso devido à pandemia, o Mundial de Clubes de 2020, jogado em fevereiro de 2021, foi mais uma vez sediado no Catar, e o tão esperado embate entre o campeão sul-americano Palmeiras contra o campeão europeu o Bayern de Munique acabou não acontecendo. Quem avançou a grande final após despachar o Palmeiras nas semis foi o Tigres do México, mas na final os mexicanos não foram páreos para o Bayern, que em gol marcado por Pavard, ganhou mais uma vez o Mundial. Autor de dois gols nas semifinais contra o Awali do Egito, Robert Lewandowski foi eleito o Bola de Ouro do torneio. A Bola de Prata ficou com o artilheiro e autor de três gols naquele Mundial, o francês André-Pierre Dignac do Tigres, enquanto que a Bola de Bronze foi para as mãos de Kimmich. Outra vez disputado com atraso devido ao calendário, o Mundial de Clubes de 2021, jogado apenas em fevereiro de 2022, teve novamente o Palmeiras como representante da Comembol. E diferente de um ano antes, o clube conseguiu avançar à decisão, onde fez o tão esperado o embate contra o campeão europeu, o Chelsea. Em jogo que só foi definido na prorrogação, o Verdão mais uma vez fracassou na tentativa de conquistar o seu primeiro título mundial, ao ser derrotado por 2x1. Mesmo cometendo um pênalti na decisão, o Bola de Ouro e melhor jogador do torneio foi o zagueiro brasileiro do Chelsea, Thiago Silva. A Bola de Prata ficou com o Dudu, autor de um gol nas semifinais contra o Awali, enquanto que a Bola de Bronze foi para as mãos do também palmeirense, o volante Danilo. Desde a primeira edição, em 2000, que o Mundial de Clubes não tinha os 3 melhores jogadores do torneio com nacionalidade brasileira. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal para não perder nada do que for postado. E aí Obrigado.